Bom galera, aqui é o Mano E aqui é a Mana Final da Federation Cup Fed Cup A Copa de Fed Confederation Cup 2017 Rússia Eu sou a Alemanha, o Mano é o Chile E eu acho que o Chile vai ganhar Tem tudo pra ganhar Eu acho Caramba, já comecei Nervosa Bom Eu perdi todas de goleada E vai perder mais uma Estou com o Mito Terstere O goleiro mais frangueiro do Brasil Que não é do Brasil Da Alemanha E eu quero falar uma coisa Sobre ontem, ganhamos Ganhamos do grande O terceiro lugar O Flamengo, se Deus quiser vai perder Com o São Paulo A única vez que a gente vai torcer Para o São Paulo é amanhã É hoje É hoje Não é tricolor de bicha Vai sair gol do Rodrigo Caio De pênalti Nossa, isso foi um chute Tem gol do Cueva De cavadinha do meio do calco No goleiro Thiago É Thiago o goleiro? É Thiago o goleiro Ninguém colocou Thiago Maio Thiago Maio fiz gol ontem Ah vai tomar no Fru Eu já começo tomando no meu Fru Fala o mesmo Eu me estresso Eu fico um pouco estressada Vamos lá Eduardo Vargas O Eduardo Vargas está tão gordo Que a cara dele parece uma bolacha traquinha Traquinha Percebida Cachaça Deixou o marcador falando sozinho Pênalti Não Ah tá Era pênalti para eu bater lá do outro lado Pênalti Que péssimo passo Na fogueira Na fogueira de novo Na fogueira mais uma vez Eu quero que o Traxler morra no meu marmore do inferno Pênalti Bravo Mano eu vim me avisar que hoje eu quero ganhar E não vai de novo Caramba vamos fazer três escanteios seguidos É muito hard trick Vai alguém chuta isso pra dentro Tá parecendo borra meu Eu espero queimar minha língua Mas o borra é o pior jogador de todos os tempos Que eu já vi jogar no palmeiras Eu também espero que você queima minha língua Mas ele é uma bosta Eu acho que o Leandro Pereira é melhor que isso Eu to muito chateada Gastei 35 milhões A toa A gente pensa que saiu do meu bolso né É que eu sou filha da Leila É que eu sou filha da puta Onde é o Alemanha? Vai perder de 7 anos no Alemanha Onde é o esquizor? É hoje mano É hoje Bota a vaga Tudo bem que não vale porra nenhuma Por causa dos confinamentos Vale Vale a vaga pra próxima Sério? Não vale nada Mentira que o Brasil foi campeão em 2003 Minha nossa Nossa Que péssima falta pra fazer Oi Ah tá Por causa que eu fiquei no boi Eu tava vendo um treino no ângulo E sair com a minha boleta como uma bicha louca Ah tá Nossa até parece que a final vai ser numa cidade pequena Não me interessa aonde vai ser a final Aqui é Botengue Aqui é Papai Ganha de medida Ô Seju Vem na ativa bola Bola na mão do goleiro Uh Cachaça Sai da minha frente que eu quero passar Eu prendo a bola Eu prendo e saio Eu prendo a bola Eu prendo e saio Ai A mana é mito mesmo Eu já sabia Chuta direto Se fosse um gol de cabeça De cobertura de fora da área Eu ia agora mesmo Mostrar o meu rosto Eu ia mostrar o meu rosto Eu ia mostrar o meu rosto Ai Por que não saiu esse gol? Ai Se não fosse aquele gol Estaria 0 a 0 Não me diga Eu gosto de fazer conclusões geniais Eu gosto de fazer conclusões geniais Eu gosto de fazer conclusões geniais Tá, esse Draxler é lixo da mania azeda Ah, olha ai como ele é lixo Eu já sabia Ai vamos que tá todo mundo perdendo bolas Sem falta O jogo segue Ai, se a bola passa o perigo é enorme Agora o perigo é gigantesco Fighters taguei Fighters taguei Fighters 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 E vem ai 3 minutos de acréscimo Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Ah, não era pra piste esse jogo Não dá pra perder Salva Ai, graças a Deus Ter taguei é o melhor goleiro do mundo Eles arranjaram os DT Continuam atacando Mesmo com vantagem no vagar Eu também quero hat-trick desse campeão Peraí Pelo menos eu fiz o hat-trick no jogo O mano não vai fazer Que que há? Isso é hora pra acabar o jogo Era o meu contra-ataque Galera, se vocês quiserem saber o resultado Eu já ganhei de 2 a 0 Mentiroso Humilha não, mano Fazem 3 jogos Que eu não sei o que é balançar Se eles Não, na verdade você sabe Você não sabe o que ganhou Talvez Ele não tá sozinho não Ai, que bola falhada Olha, já falei o resultado, tá? Mas talvez quando sair logo aos 49 vai ser mais Um milhão da merda de novo Que homem Que homem De novo do bolacha traquinas Cacilda Quem descorre Eu não vou fazer o hat-trick desse jogo, mano Passou como quis para a marcação Dividir a moto por imprimir ali Mas descanteio Que é super importante Todos gostariam de ter o hat-trick descanteio E o terceiro podia ser golo Ai, quase que o Vargas já fez outro gol, o terceiro Cadê o Vargas? Vai Vargas Vai Vargas Vai Vargas Mora Vargas Vai Vargas Ai, Terceguem Repõe essa coisa Que se chama bola Denominada de bola Cã 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 Canguei Ai, errei o carrinho Puta fogueira Vagabundo Vagabundo Eu não devia ter tirado os titulares Viva Chile Viva Chile O Bravo é defensor de penas Defende mais penas que o Fernando Pras Isso é terrível Sim, temos um Nokia Sim, temos um Nokia Eu apareci mano? Apareceu um pouquinho O seu cabelo Tô zoando mano, você não apareceu Porra galera Eu odeio Nokia do meu pai Eu também odeio Meu pai adora Nokia Será que eu apareci? Eu não sei Eu não sei Eu não quero gravar de novo Isso que me anda Vai, cruze a bola feito Mike O melhor lateral da história Já fez onze ontem O cara tá se caixando na terra Meu meu Ai, esse Mike é mito Eu sabia que ele ia deslanchar Olha o nome dele Mike O que que tem a ver? Que bela interceptação maravilhosa Que bela interceptação maravilhosa Amiga Agora vai Draxler Se ninguém chegar meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Tem Ai Draxler Onde o Bravo tá, velho? Caramba, uma lateral Isso foi pena Quer dizer, isso que eu tenho Uf, o mergulho tinha sido maravilhoso Digno de um saltim bum Acho que eu vou lá comemorar com você Já tô indo Tô cansada de perder Preciso treinar Aquecer minhas mãos no Durante a semana Pênalti Eu vou bater lá Tô indo para a área É um pênalti, mano O senhor tá perdendo de tão feio Quer dizer, nem tá tão feio Todo mundo vai te dar pênalti Miller vai carregando a bola Que nem joga O Miller é um crachaceiro Cachaceiro eu não vou poder cracê Cruzou pra quem, maldito? Ó, saí jogando na área mesmo Aqui a gente ia usar as combates, tio Eu pensei que era ousado Você é ousado Vagabundo Vagabundo Vagabundo, misereba Vai, Aldaqui Eu tô com o uniforme do Aldaqui Não, eu tô com o uniforme do Aldaqui Vai, chuta Pênalti Ai, adianta o quê? Tu não sabe bater foto, mano? Eu sabia no outro Fifa Olha aí, olha aí, freguesia Chegou o caminhão da Cândida Cândida Caramba, hoje podia notar papel Você é o Santos agora? Não Doutor do Life Ah, caguei pra você Pênalti Dois pão Vai pro chuveiro mesmo, palhaço Agora vai, hein? Agora a mana tem 10 minutos pra fazer um milagre Olha aí Faz de bicicleta? Uuuu 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 Bafo Que que é isso? Eu não sei falar mais de bicicleta Que que é isso? Ele mandou de boleiro Uuuu Uuuu Calma, lobo Esses dias ela fez um golaço de bicicleta Eu vou mostrar pra vocês Vai sair um vídeo no canal mostrando meu golaço de bicicleta Tá gravado Não tem como falar que a mana não joga bem Não, não deixa a bola pra trás É futebol, não é corrida Gente, eu perdi Gente, eu perdi Ah, foi quem? Foi vários, não? O Chile vai Eu vou colocar o... Ser campeão Tem um cara machucado aqui Eu vou colocar um goleiro na linha Eu vou colocar... O Shirley Gol Se é que o Shirley tá, tá nada Vai, não pode substituir nada Vai Você acha que o Charles vai fazer dois gols em dois minutos mais acréscimo, João? João? João, eu chamo você de João Porque você tem cara de João Que o senhor é o João Hã? Bom dia Uma boa jogada por aqui Não podia ter sido pior essa final Olha o Shirley! Olha o Shirley! Ei, bravo! Vai mais um reto triste, então Ai, não dá pra passar pelo bravo E aparece um pulo E acabou Não é que eu falei que eu tava brisa, zé? O mano tá proibendo o futuro Amanhã mesmo eu tô fazendo meu jogo, minha mega-sena com a quarta-feira Deixa o seu like, se inscreva no canal Não é o favor, tchau